Olá coleguinha do meu canal Jardim do Ed, forte abraço para todos que estão curtindo e visualizando. Estamos aqui na casa do Dependente Químico Projeto Recomeçar. O nome é lá no Morro Jesus, a casa ali. Estamos iniciando aqui um criatório de frangos. Com as doações que a gente conseguiu. Vamos aproveitar até o esterco daqui também. Quem está vendo a lavoura aqui, vocês veem o jirimum para o lado. Vou mostrar aqui as plantações. E aqui os maracujá. Olha o jirimum como já está. E é tudo adubado organicamente, esterco de gado e de frango. Até o próximo vídeo no nosso canal Jardim do Ed com mais novidades.